E aí galera, beleza? Aqui é o Maxwell Roger, começando mais um vídeo com a dica certeira e sem enrolação. A dica de hoje, a dica simples, mas pra quem tá iniciando aí na área de redes, como crimpar um cabo. Então existe duas formas de crimpar, a primeira delas a mais utilizada, o padrão EIA568A, que é pra você ligar computadores em rede, em roteador, switches, e existe a outra maneira crossover, pra você ligar um computador no outro, direto, sem passar por nenhum equipamento, e que eu vou estar ensinando em outro vídeo. Então essa aqui é a mais utilizada, a sequência é a seguinte, branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom e marrom. Bom que você segure com uma mão a ponta aqui, e com a outra você aperte até ficar assim. Corta aí mais ou menos, esse tamanho aqui, pra que ele possa, ao entrar no RJ45, não ficar a beiradinha do fio descascado pra fora. Você vai colocar com o conector assim, Tome cuidado, na hora de encaixar, não mudar a sequência de fios. Verifique se você chega até o final. E agora é só crimpar. Pronto, você vai fazer isso pra outra ponta, e é só utilizar. Se você tiver comprado o kit que vem com o testador, é muito fácil, coloca a ponta de um lado, a outra ponta do outro, ao ligar, ele tem que estar piscando ao mesmo tempo dos dois lados. Então, como nós podemos perceber, está funcionando perfeitamente. É isso aí, se te ajudou, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí